Exercício número 6 Transforma as frações em números decimais É o que a gente está fazendo Desde o começo Isso é importantismo, que tem que praticar demais O que a gente faz? Tem um sinal aqui, mas vamos só mexer com ele Positivo, não esquece o negativo por hora Depois é só a gente Voltar ele para o negativo Então, o 1 ele vai entrar na festa? Não, por quê? Porque o segurança de 6 é maior, ele vai barrar Ele volta e pede ajuda para o amiguinho do próximo Qual que é o próximo? O 3, eles vão virar 13 Aí chega lá, o 13 passa, passa, porque ele é maior Então, quantas vezes o 6 Cabe dentro do 13? Duas vezes, por quê? Porque 2 vezes 6 é 12 Não esquece, por aqui, subtrair, vai dar 1 1 é menorzinho Então, você põe o 0, vírgula Agora ele consegue entrar na festa Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Tem que fazer essa pergunta Uma vez, por quê? Porque 1 vezes 6 é 6 Subtrai, vai dar 4 Aí, 4 é menor que 6, não dá Mas você põe o 0 Como já tem essa vírgula, não precisa fazer mais nada Quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? Sempre faz essa pergunta Vamos ver 6, 12, 18 Vamos põe aqui 24 Lembra 6 vezes 6 é quanto? Vou fazer até aqui, para não ficar muito apertado 6 vezes 6 é 36 Ainda tem mais 1 6 vezes 7 dá 42 Opa, passou Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 30? Do 40 Cabe 6 vezes Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36 Já está aqui a resposta Não precisa pensar de novo Então, subtrai 36 para 40 É 4 Vai começar a dar uma dízima de novo Porque você vai acrescentar um 0 Já tem vírgula aqui Quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? 6 vezes E 6 vezes 6 é 36 Não esquece de subtrair Vai dar 4 0 Já tem dízima Já tem vírgula Quantas vezes cabe? 36 Vai dar 4 0 Menos 36 4 Então, aqui vai ser 6 Ponto, 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 ponto Três pontinhos, né? Então, aqui Bom, como é que a gente transforma para a fação? Vai dar Então, isso daqui vai ser 2,166 Três pontinhos Lembra desse negativo? É só pôr negativo Então, fica menos 2,1,666666 Qual que é o período dessa dízima? 6 Então, também outra forma de você escrever Seria assim, ó Esse risquinho só fica em cima do 6 Legal Então, fica 2,16 E o tracinho Só no 6 Período É 6 E é uma dízima periódica Simples ou composta? Tem um intruso Então, é composta Beleza Olha, a gente já Para pedir uma coisa só A gente já está estudando tudo Tem B Como que a gente transforma Fração para decimal Tem que dividir Não tem outra saída Então, vamos lá Vou até fazer mais no canto de cá O 5 entra na festa? Não Por quê? Porque o 12 barrou, meu Ele é uma segurança maior Então, ele não deixa Então, o 5 volta Pede ajuda Mas não tem quem pedir ajuda Então, o que a gente vai fazer? A gente acrescenta um zero Põe zero vírgula Agora, o 50 passa Ele é maior Quantas vezes o 12? Cabe dentro do 50 12, 24, 36 Lembra que a gente fez Aqui na questão anterior? Eu só estou fazendo o que? Eu estou somando 12 Mais 12 Mais 12 Uma forma de fazer tabuada Também mais rápido Ou multiplicação, né? Provavelmente o próximo vai passar Vai dar 60 E aqui é o quê? Vezes 1 Vezes 2 Vezes 3 Vezes 4 Vezes 5 O quê? 12 vezes 1 12 vezes 2 12 vezes 3 Então, o que as vezes eu faço? Eu nem acrescento isso daqui Porque a gente já está Na tabuada do 12 A gente está no 12 Então, é 12 vezes 1 12 vezes 2 E eu preciso saber Se é 1, 2, 3 Por quê? Vai fazer diferença Quantas vezes o 12 Cabe dentro do 50? 4 vezes Por que eu sei que é 4? Aqui, ó 4 Tá bom? 4 vezes Por quê? 4 vezes 12 É 48 Subtrai Vai dar 2 Quantas vezes O 2 Dá para fazer alguma coisa Vai dentro? Não dá Então, você acrescenta um 0 Como já tem essa vírgula Você não precisa Fazer mais nada É só diminuir a vírgula E agora você faz a pergunta Quantas vezes o 12 Cabe dentro do 20? Vamos ver A gente já fez aqui, ó 12 e 24 Opa, passou Ele só cabe uma vez Por quê? Porque 1 vezes 12 É 12 E 12 para 20 Dá 8 Acrescenta o 0 Por quê? Porque o 8 não entra Dentro do 12, né? Da festa Então ele foi barrado Mas aí a gente dá uma ajudinha Para ele Põe o 0 Só que já tem essa vírgula Então não precisa fazer mais nada Quantas vezes o 80 O 12 cabe dentro do 80 A gente não fez ainda Vamos continuar Vezes 6 Vai dar 72 Vezes 7 Vai dar 84 Opa, passou Lembra? O que é esse vezes? É 12 vezes 1 12 vezes 2 Vezes 3 Vezes 4 Vezes 5 Então fica mais fácil E por que a gente Deixa esses numerinhos? Novamente Quantas vezes o 12 Cabe dentro do 80 Sempre faz essa pergunta Cabe 6 vezes Aqui, ó 6 Esse numerinho importante 6 vezes Por quê? Porque 6 vezes 12 É 72 Ó, já está aqui a resposta Não precisa pensar de novo É 72 Subtrai Não esquece de subtrair Esse 72 aqui, ó Veio para subtrair aqui, ó A gente está subtraindo Beleza? Por quê? Porque, ó 6 vezes 12 Dá 72 É isso que a gente fez Entendeu? E aí subtrai 72 para 80 É 8 Acrescenta o 0 Porque o 8 foi barrado Mas aí a gente ajuda ele com o zerinho Como já tem essa vírgula Não precisa fazer mais nada Quantas vezes o... Vai dar 6 Por quê? Porque 6 vezes... Quantas vezes o 12 Cabe dentro do 80 6 Por quê? Porque 6 vezes 12 É 72 Beleza? Não esquece de subtrair Vai dar quanto? Vai dar 8 de novo Acrescenta 0 Vai dar 72 E aqui você vai colocando 6 6 6 6 6 6 Vai virar uma dígula periódica Resposta 0,4166 0,4166 3 pontinhos Então uma outra forma de você escrever Seria 0,4166 Qual que é o período Dessa dízima? É só o 6 É só o 6 que repete Esse 41 é um intruso É um impostor Então, aliás Isso aqui também é uma dízima Periódica Por quê? Porque ele tem Ele tem um período Que é 6 Só que ela é composta Porque ela tem um impostor Legal Então, essas duas formas de responder E a gente ainda classificou ela Detalhe No número 6 Ele só pediu pra você transformar Transformou Pôs isso daqui Acertou Mas a gente tá indo além A gente tá explicando Que você pode escrever desse jeito E ainda a gente classificou Uma dízima Periódica Como posso pegar aquela canetinha E dar um check nervoso E bora pra nossas últimas questões Bora, bora, bora Tchau